Aguardam votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, projetos que mexem com os impostos sobre veículos no Estado. O primeiro deles é o que extingue a taxa de licenciamento cobrada junto com o IPVA. Neste ano de 2021, a taxa foi de R$ 112,40. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a análise dos deputados. O texto é de autoria de Cleitinho Azevedo, do Cidadania. Outra proposta, esta já pronta para votação, é do deputado Bruno Engler, do PRTB, que quer mudar a tabela que serve de base para o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Como os preços dos carros subiram ao longo de 2021, o deputado quer que a tabela a ser usada para cobrar o imposto no ano que vem seja a de 2020, antes dos efeitos causados pela pandemia de coronavírus. O IPVA em Minas Gerais é 4% do valor de tabela do veículo. Estes dois projetos chegaram a ser pautados na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a última comissão a analisar os projetos na casa. O presidente do colegiado, Elita Arquínio, do Partido Verde, diz que aguarda a análise das propostas em outras comissões, antes de votar os projetos na Comissão de Fiscalização. Eu quero esclarecer que estes dois projetos não passaram nas comissões anteriores, um e o outro, e, portanto, eu fiquei sem pressupostos regulamentares. Estamos aguardando. Assim que passar, nós vamos analisar rapidamente e emitir o nosso parecer e colocar em votação todos os dois projetos. Repórter João Felipe Loli